Fala aí moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar do Grêmio, das coisas do Grêmio, que conheceu seu adversário na Copa do Brasil e esse adversário é o Bahia, um velho conhecido do Grêmio nesta competição e a gente vai falar sobre isso e sobre outras curiosidades que tem a partir de agora nessa competição para o Grêmio. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações, confere as redes sociais dos meus apoiadores, a Casa de Carnes, Mania do Gaúcho, a Rafa Nata Presentes e o Empório dos Óculos. Grêmio e Bahia, esse é o confronto de quartas de final da Copa do Brasil, sorteado pela CBF no início da tarde desta terça-feira. Grêmio e Bahia que já se enfrentaram quatro vezes em edições da Copa do Brasil, se enfrentaram lá em 1989, quando o Grêmio acabou campeão, se enfrentaram em 2005, em 2012 e em 2019 e em todas as quatro vezes o Grêmio garantiu a classificação para a fase seguinte da competição. 89 foi campeão, nos outros anos não conseguiu o título, mas o ponto é esse, sempre que o Grêmio enfrentou o Bahia na Copa do Brasil, o Grêmio garantiu a classificação. É óbvio que a história, o retrospecto não entra em campo, mas ele é um aspecto que é considerado no conjunto, no todo, na análise completa do futebol, o retrospecto também conta um pouco. Não é que vai ser decisivo na hora de definir quem vai dizer quem é o favorito ou não, mas o Grêmio, claro, vai pegar um adversário que no histórico de Copa do Brasil o Grêmio já tem uma larga vantagem. O curioso desse confronto entre Grêmio e Bahia na Copa do Brasil é que no dia 1º de julho o Grêmio vai enfrentar o Bahia pelo Campeonato Brasileiro lá na Arena Fonte Nova, isso é um sábado. Depois, no meio da semana seguinte, vai enfrentar o Bahia de novo lá na Fonte Nova, aí pela Copa do Brasil. Depois tem o jogo contra o Botafogo no final de semana seguinte aqui em Porto Alegre na Arena, para na semana seguinte também ter o jogo de volta contra o Bahia em Porto Alegre. Então a tendência, claro que tem muita coisa para acontecer até lá ainda, mas a tendência é o Grêmio na sexta-feira viajar para Salvador para jogar no sábado e de repente já ficar por Salvador para evitar desgaste de viagem. Afinal, vai aqui da região sul lá para a região nordeste, mesmo que seja em voo fretado, não é voo simples. Então a tendência é que o Grêmio vá permanecer em Salvador, treinando em Salvador neste período para os confrontos diante do Bahia. Um Bahia, que a gente já sabe agora, não terá um dos seus principais jogadores, pois é, porque um dos, vamos dizer assim, principais jogadores desse meio campo do Bahia, desse novo Bahia, é o Tassiano. Mas o Tassiano já jogou a Copa do Brasil pelo Grêmio, Tassiano jogou aquele confronto contra o Ferroviário, então ele não vai poder jogar contra o Bahia. Não haverá o confronto entre Grêmio e Tassiano, pelo menos na Copa do Brasil. É um desfalque que o Bahia terá para esse confronto. E o Grêmio, é claro, o Grêmio ainda tem um mês ainda para esse jogo, vai ter o confronto agora contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, tem depois aquela situação de enfrentar América, enfrentar Curitiba, os dois jogos da Arena, tem a parada de data FIFA, ou seja, em um mês, óbvio que muita coisa vai acontecer, mas é claro que dentro daquelas possibilidades que o sorteio apresentava, eu não acredito que algum torcedor do Grêmio não estava torcendo para enfrentar ou o América ou o Bahia, vai enfrentar o Bahia. Se passar pelo Bahia, vai chegar na semifinal para pegar o vencedor de Flamengo e Atlético Paranaense, que vão se enfrentar do outro lado, primeiro jogo acontecendo no Rio de Janeiro e o segundo jogo acontecendo em Curitiba. Do outro lado, aí já vamos pensar adiante, bom, o Grêmio passa pela semifinal, vai para a final, quem é que está do outro lado? Já está definido também o outro lado destas quartas de final. O Corinthians vai enfrentar o América Mineiro com o primeiro jogo em Belo Horizonte e o segundo jogo é um clássico paulista. É Palmeiras e São Paulo, primeiro mando do São Paulo no Morumbi e o segundo jogo acontecendo no Allianz Parque. Lembrando que o São Paulo, no ano passado, eliminou Palmeiras também dessa mesma Copa do Brasil. Agora é esperar um mês pela frente para ter esse confronto entre Grêmio e Bahia. Aliás, três confrontos em quatro jogos seguidos que o Grêmio terá para enfrentar o Bahia e a gente vai estar acompanhando tudo por aqui. Obrigado pela companhia, te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho